Música Ao fazer esclarecimento sobre desentendimento que teve com o vereador Bilili na sessão dia 15, Luizinho da farmácia na sessão do dia 22 pediu desculpas por ofensas que possa ter feito a família do colega. Se isso ocorreu vereador Bilili, eu te peço perdão porque eles não tem nada a ver com isso. Eles estão dentro, como a minha família, eu tenho a dignidade de pedir perdão para vocês. Se isso, no calor da briga, eu te ofendei dessa maneira algum filho seu, alguma pessoa da sua família. Tenho a maior consideração. E eles não merecem. Nós estamos aqui como homem público, não temos que colocar família dentro disso aqui para a gente desrespeitar. Agora, as minhas reações aqui dentro eu vou ter. Sempre. Luizinho citou processos que responde da época em que presidia a Câmara. Ainda fazendo esclarecimentos sobre declarações que Bilili teria dado sobre ele. Eu sou homem público. Sabe qual é o processo que eu tenho aqui? Um dos processos é porque nós contratamos o advogado doutor Maurício. Não é novidade para ninguém. Segundo processo que eu tenho nessa casa é porque eu fiz a doação dos carros. Eu fiz, não, a prefeitura fez e eu avalizei a doação dos carros para as entidades filantrópicas. Segundo processo. Terceiro processo que eu tenho aqui são das comissões, que tem mais de dez vereadores envolvidos, inclusive vereador de gão, que não tem nada a ver com isso. Nós demos o parecer e o promotor meteu o processo e estamos respondendo. E que vossa filha era a minha advogada e hoje eu assinei uma procuração porque ela pediu para desistir de ser a minha advogada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.